Fala guitarrista e não guitarrista! Hoje eu irei levar vocês pra tocar lá na minha igreja comigo Grabação ao vivo aí, espero que fique muito bom a primeira vez que eu faço isso Então vem comigo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí o que vocês acharam que eu posso melhorar, beleza? É isso, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá para o Senhor Jesus? Amém. 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 Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Coloca um comentário que eu vou ler. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.